Outra é que todos os anos eu posso acabar uma noite, geralmente em Maio, deitar todos que engalhado no chão do Marquês de Pombal a babar-me para uma sarjeta. É a única coisa que eu peço. A minha questão é a seguinte, quando eu tinha 10 anos, o Benfica sozinho tinha mais campeonatos de ganhos do que os outros clubes todos juntos. Este foi o mundo que me apresentaram, isto é o mundo que eu conheci e é isto que eu quero que o mundo seja. O que é que aconteceu? Os 30 anos, subsequente.